Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo a tabela atualizada do Brasileirão após jogo da 15ª rodada e no final do vídeo os dois jogos que faltam. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Goiás 0, Atlético Mineiro 0, agora como ficou a tabela depois do jogo? Primeiro lugar, Botafogo 39 pontos, 15 jogos. Segundo lugar, Flamengo 27 pontos, 15 jogos. Terceiro lugar, Grêmio 26 pontos, 14 jogos. Quarto lugar, São Paulo 25 pontos, 15 jogos. Quinto lugar, Fluminense 25 pontos, 15 jogos. Sexto lugar, Palmeiras 25 pontos, 15 jogos. Sétimo lugar, Bragantino 24 pontos, 15 jogos. Oitavo lugar, Atlético Paranaense 23 pontos, 15 jogos. Nono lugar, Fortaleza 23 pontos, 15 jogos. Décimo lugar, Cruzeiro 22 pontos, 15 jogos. Décimo primeiro, Internacional 22 pontos, 15 jogos. Décimo segundo, Atlético Mineiro 21 pontos, 15 jogos. Décimo terceiro, Cuiabá 19 pontos, 15 jogos. Décimo quarto, Santos 16 pontos, 15 jogos. Décimo quinto, Corinthians 15 pontos, 14 jogos. Décimo sexto, Bahia 13 pontos, 15 jogos. Décimo sétimo, Goiás 12 pontos, 15 jogos. Décimo oitavo, Curitiba 11 pontos, 15 jogos. Décimo nono, Vasco da Gama 9 pontos, 14 jogos. Décimo, América Mineiro 9 pontos, 14 jogos. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Agora os jogos que faltam para completar a rodada. América Mineiro e Vasco da Gama, jogo adiado. Corinthians e Grêmio, jogo adiado. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a nossa próxima atualização de tabela e rodada. E compartilhe com seus amigos e familiares.